E salve, salve meus queridos amigos. Hoje estamos de volta aqui no canal trazendo mais uma super aventura retrô aqui no seu canal do humilde e grande gai. Hoje trata-se de Aero Fighters ou Sonic Wings como você preferir. É mais um dos campeões aí de bilheteria da época da locadora. É mais um daqueles joguinhos de shooter, talvez um dos mais famosos aí, se não for o mais famoso, né, dessa modalidade aí. E a gente vai estar aqui fazendo uma gameplay aqui no estilo, no estilo locadora. Com controlezinho de Super Nintendo USB na mão aqui. E no emuladorzinho aqui. Vamos de FX com o Riem. Vamos ver se eu estou em forma ainda. Eu escolhi essa nave aqui propositalmente, porque a bomba dela dá o personagem aí um tempo aí de invencibilidade. O personagem fica invisível por uns tempos. Eu vou precisar de todas essas artimanhas aí para zerar esse jogo numa boa. Esse jogo aqui nunca foi tranquilo de se zerar. Nunca zerei esse jogo aqui sem perder vida. Digo mais, nunca zerei esse jogo sem perder, continue. Para tu ver que não é uma tarefa fácil. E olha que é a versão caseira, né, nem a versão Aero Fight do fliperama que eu estou jogando aqui. Mas a dificuldade é insana da mesma forma. Então vamos tentar manter a cabeça no lugar sem perder, o quanto menos perder possível. Para chegar no final com bastante vida, para não ficar feio na fita. Começar a não perder vida aqui para esses caças aí, kamikazes aí. Caraca, o que eles fizeram e eu não pegar o pé, viu? Lutaram bravamente para que eu não pegasse aquele pé. Conseguiram. Caraca, tive que liberar a bomba, mano. Se eu não libero, eu tiro a pegar em mim ainda, tenho certeza. Duas bombas já gasto. Pelo menos mantive a minha cabeça, né? E aí, primeira fase concluída, sem perder vida. Esse jogo tem em torno aí de umas 5 ou 6 fases. Ou 7, contando com a última. Eu não estou lembrado. A gente vai recordar isso daí durante a gameplay. Jogar isso daqui para 2 é muito mais tranquilo, cara. E aqui tem aquele problema. Quando chegar a um certo ponto aí, se eu perder, continua e vai voltar tudo do início. A não ser que eu faça aquela velha, velho truque de apertar o botão no segundo joystick. Que antes que cesse as vidas no primeiro joystick. Quem é das antigas aí sabe do que eu estou falando. Para evitar que o jogo dê game over e que volte tudo do início. É uma tarefa muito árdua, cara. Vou espassar por esses... Esse tiroteio todo antes de chegar no boss. É complicado. É, o meu tiro já ficou fraco. Começou o monitor também a tretar. Só que faltava, mano. Caraca, o monitor deu um apagão mesmo, tem um jeito, mano. Ainda tem que lutar contra isso, meu monitor. Ele está assim, cara. Toda vez que eu estou fazendo gameplay live, está dando esse problema. De dar tela preta no monitor. Até agora eu não entendo isso. Não joguei bravamente ainda. Consegui levar esse boss ainda aí. Só que eu estou sem bomba. Essa fase aqui vai vir muito... Muito kamikaze aqui. Vai vir um helicóptero daqui a pouco que atira pra caramba. Deixa eu ver só. Não tem nem como bater de frente com ele. Ah, ele já apareceu. E o monitor apagou. O monitor apagou na minha mão, olha. Caraca, esse monitor está demais, cara. Vou acabar com o meu entretenimento. Eles não querem que eu pegue o P mesmo. Olha lá, não quer, cara. Não era pra pegar o P. Só assim pra pegar o P. Se eu não uso a bomba, eu vou perder mais uma vida. E agora eu tô sem bomba. Como é que vai ser agora? Me virar aí com esse cara aí. Esse escapanga aí que ele manda que é fogo, cara. Esse tiro aqui não espalha tanto. Se eu marcar, pega em mim ainda. Eles conseguem me matar no suicídio, no kamikaze. Na hora, hein? Tá vindo uma chuva de tiro pra cima de mim, cara. Aqui é a quarta fase agora. Era desse helicóptero aí que eu tava falando. Tal helicóptero que atira muito. Caraca, derrotei ele, mano. Sem perder. Esses convés aí, cara, é uma apelação, mano. Os caras já atram e já atirando, mano. Não dá nem chance de... De matar eles antes. E se eu não destruir eles, eles atiram depois pelas costas. E o monitor deu o Black de novo. Tô vendo nada. Acho que até perdi a vida. Nem vi, cara. O que aconteceu ali? Vai continuar atirando. Caraca. Cara, é muita apelação, mano. É o monitor da Nutella preta. É os caras atirando mesmo fora da tela. Tá doido. Meu tiro já ficou fraco. Opa, morreu. O que maravilha. Tô indo bem, mano. Nada mal. Sexta fase agora. Ih, essa fase é dificílimo, mano. Deu tela preta. Deu tela preta. Deu tela preta. Eu não sei se é porque tá fazendo descanso de tela, cara. Toda hora acontece isso, mano. Da tela... Da apagão fica preta, mano. Muito estranho. Ih. Aí fica difícil, pô. Tela preta de novo. Peguei até continue aqui no segundo controle, cara. Eu já vi que vai cessar as vidas ali no primeiro controle. Até que esse aviãozinho aqui da Mau Mau é marra ligeiro. Caraca, deu nem tempo, cara. Deu mandar bomba no primeiro joystick. Olha os kamikazes agora aí. Pô, peguei a bomba já jogando nele. Fui ninja agora. Caraca. Que isso, mano? Deu tela preta de novo. Caraca. 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 Ah, isso acaba com a diversão, mano. Esse negócio de até ela ficar dando... Dando apagão o tempo todo. Fica difícil. Ah, você queria esquecer de morrer, pô. Essa fase eu acho que é a última ou a penúltima. Hoje eu já vi aquela fase do espaço, né? Que vem a cápsula aqui. Sai o gorila da cápsula. E é o final ali. Cara, tentar levar essas vidas aqui até o Borno. Uma tarefa quase impossível, mas eu vou tentar. Uma tarefa quase impossível, mas eu vou tentar. Uma coletânea de peixe agora. Pô, se ele pode ter aí é o bicho, mano. Tá bem que ele morreu logo, né? Ah, eu tenho três bombas. Mais uma razão pra não perder vida, cara. Até lá. Volta aqui, Pedro. Ele não vai querer, não tem jeito. Não? Quase. Posso perder vida agora, não, mano. Primeiro eu vou largar três bombas nesse cara aí. Tem mais um. Ele morreu na hora que ele ia me acertar, cara. Se ele não morre agora ali, ele já ia me atingir, já. Mas seis fases concluídas. Parece que agora é a última. É a última mesmo. Bom, aqui a gente tem que começar destruindo esses satélites aqui. E esses satélites atiram pra burro. Eles não atiram um pouco, não. Lascou tudo, deixei eles vivos. Agora já é. Ah, mas aí eu venho fazendo a limpa agora. Pô, aí o monitor deu tela preta de novo, cara. Tá chato já esse negócio, mano. É até um bagulho muito apelativo já, sabe? Tive que paralisar com a Mau Mau. Não, não tem jeito. Tá bom, os trapos estão sendo bons. Vou pegar uns Pzinhos aqui. O que eu vou precisar? Caraca, não dá nem chance, cara. Isso daí é praticamente escolher a forma de morrer. Como morrer? Parece que ele já vai de raro, hein? Veio o gorila. Agora vai mandar aquela rajada do Ivo Akuma. Caraca, não vai durar muito, não, pô. Ainda tem bomba ainda. Paralisou. Granada. Mais uma. Caraca, ele não morreu, mano. Ele tá muito resistente. Morreu. Só assim, mano. Isso não é até lá pro segundo joystick que não tem como... Como zerar isso daí numa boa. E tudo não passava de um filme no cinema. E tudo não passava de um filme no cinema. Então tá aí, meus amigos. Gameplay finalizada. Mais uma pro canal aí. Só o que estragou um pouco aí foi essas... Essas telas pretas do monitor aí. Mas tudo bem. Aqui é diferente da Sonic Wings. Aqui quando zera, aparece esse cast aí. Os personagens. Muito diferente. Será que habilita alguma coisa secreta? Eu acho que... Eu acho que habilita um código secreto aí, hein. Pra jogar com o personagem secreto. Eu não sei se é nas duas versões. Ou se é nenhuma das duas. Que tinha esse negócio do código secreto pra... Jogar com o personagem extra aí. Olha lá. Aqui mesmo, ó. From the character select. Olha lá. As combinações pra fazer. Bom, vou finalizar o vídeo aqui. Grande abraço a você que assistiu até o final. Tudo de bom. Tchau e benço e até a próxima. Fui.